Olá, companheiros e companheiras petistas que são hoje pré-candidatos às câmaras de vereadores e às prefeituras das nossas cidades. Como coordenador do Setorial Nacional de Ciência, Tecnologia, Inovação e Tecnologia da Informação, eu tenho o prazer de poder dar umas dicas para vocês daquilo que nós julgamos coletivamente ser importante de constarem dos nossos programas, tanto do modo petista de governar como para o modo petista de legislar nas nossas câmaras municipais. A política pública de ciência e tecnologia que o Partido dos Trabalhadores defende, ela se baseia fundamentalmente em três conceitos. Primeiro, a ciência, tecnologia e inovação tem que ser, como o presidente Lula fez e a presidenta Dilma vem fazendo, um instrumento fundamental, a uma política estruturante de desenvolvimento econômico que combate à pobreza. Por isso, os municípios, dentro dessa concepção, podem e devem pensar, de maneira local ou regional, a criação de espaços de melhoria a partir das suas vocações econômicas, da produtividade, nas cadeias produtivas da região, em função, como eu disse, das vocações locais ou regionais. Pensar, se possível, na criação de incubadoras, de novas empresas, em parques tecnológicos, certamente é um avanço que pode ajudar na melhoria dos indicadores de renda do próprio município. Em segundo lugar, as tecnologias sociais. Aqui, eu quero, em especial, dar destaque a economia solidária, agricultura familiar, que pode, deve, tem e direito de conhecer todo o que o conhecimento produz. E aí, os prefeitos e os vereadores podem trabalhar programas para melhorar o desempenho da agricultura familiar, em todos os seus aspectos, para ampliar, instalar ou ampliarem os programas de economia solidária, que têm resultados muito importantes no sentido da inclusão econômica dos segmentos mais pobres das nossas populações. Em terceiro lugar e terceiro eixo, mais particularmente nos últimos anos, nós temos nos preocupado com as tecnologias assistivas. Levar a tudo que se desenvolve, do ponto de vista tecnológico, para melhorar a qualidade de vida das pessoas com necessidades especiais, portadoras de deficiências. E os avanços são muito importantes nessa direção, e o prefeito, a prefeita, o vereador, a vereadora do PT, podem contribuir bastante nessa direção. Eu quero falar da inclusão digital. Todos nós sabemos, nós estamos na era digital, e é fundamental que os nossos prefeitos e os nossos vereadores possam, durante os quatro anos dos seus mandatos, trabalhar pela implantação dos telecentros, da internet sem fio, gratuita, para que mais pessoas possam, como é a política do programa da presidenta Dilma, de banda larga, a gente poder acessar cada vez mais, ou dar acesso cada vez mais, a maioria da população a esse bem fundamental e moderno, indispensável hoje para a construção da cidadania e do trabalho, que é a era digital, o uso do computador, o uso da internet, e a partir de uma lei que nós aprovamos no Congresso Nacional, trabalhar pela regularização das land houses, fazer parcerias nessa direção, que ajuda a gente a diminuir essa dívida social, no caso da utilização dos meios digitais. O governo eletrônico é uma obrigação nossa, por conta do princípio básico petista da transparência, e de prestar o melhor serviço aos contribuintes, como dentro de um conceito de ampliação do direito dos cidadãos e das cidadãs. Por isso, desde já é preciso que os nossos companheiros, desde os primeiros dias dos seus governos, e do seu trabalho parlamentar, possam capacitar os nossos funcionários públicos criar redes internas e permitir com que a linguagem do dia a dia do computador possa colocar, inclusive, todos os dados da contabilidade pública à disposição permanente de todos os cidadãos do município. É preciso para isso que nós lembremos que alguns princípios são fundamentais para nós do PT. Primeiro, preferencialmente usarmos software livres. Isso é importante, porque são aqueles que não se pagam royalties, que estão à disposição, são programas coletivos, e é uma bandeira do PT fortalecer cada vez mais o uso de software livres. Além disso, um conceito muito importante de dados abertos, que a gente não tenha caixa preta, que eles possam migrar em todos os sistemas, dentro das várias secretarias de governo. O e-governo, o governo eletrônico, pode e deve ser usado também como instrumento auxiliar no orçamento participativo. Todos vocês que serão eleitos, prefeitos e prefeitas, certamente vão implantar nos primeiros dias dos seus governos o orçamento participativo. E a internet hoje pode e deve, como eu disse, ser um instrumento, inclusive montando redes sociais, para que a gente possa levar cada vez mais as informações da população e permitir que a população decida sobre o melhor uso do orçamento municipal. Pregão eletrônico é outro instrumento fundamental que o governo eletrônico permite para a gente dar absoluta e total transparência ao processo de compras e realização de obras nos municípios. Bom, a educação para nós é fundamental. É bandeira central do Partido dos Trabalhadores, uma política estruturante que também o presidente Lula e a presidenta Dilma vem tratando com especial atenção. Nos nossos municípios, a qualidade da educação vis-à-vis com ciência e tecnologia pode ser melhorada com alguns instrumentos importantes. Primeiro, a educação digital. Nossos professores, que são ainda da era analógica, precisarão dos prefeitos e dos vereadores para, mais rapidamente possível, se atualizarem e aprenderem mesmo a usar dentro de sala de aula como um elemento metodológico, complementar o uso da lousa digital, o uso dos computadores para que cada aluno nas salas, se possível, um computador por aluno, possam ter aulas mais estimulantes e com conteúdos bastante bem selecionados. Nós estamos, o governo federal tem produzido propostas muito interessantes nessa direção, inclusive agora com o ProCampo, que a presidenta Dilma lançou, que nós poderíamos levar para as escolas rurais, conteúdos inclusive, para os jovens, para as crianças e jovens do campo mais adequados à sua cultura, à cultura rural. Bom, é preciso também que a gente fale de popularização da ciência, se possível, trabalhar de maneira associada para divulgarmos, na forma de museus e feiras, o conhecimento, inclusive, por que não, também é exemplo que faz o nosso governo federal promover Olimpíadas de Português, Matemática e de Ciências, que é uma forma interessante de estimular a melhoria da qualidade do ensino para o intermédio do grande conceito da ciência, da tecnologia e da informação. Para tudo isso acontecer, uma dica muito legal, que a gente acha que deve estar no programa de governo e nos programas também dos parlamentares, tanto para as eleições majoritárias, quanto para as proporcionais, é propor parceria com as universidades de centro de pesquisa. Primeiro, pela excelência. Segundo, pelo baixíssimo custo que isso representa. Terceiro, porque se propicia um ambiente muito importante e interessante de duplo interesse. A Universidade de Centro de Pesquisa ganha também ajudando no desenvolvimento de políticas públicas para as cidades e, portanto, os convênios podem ser feitos, como eu disse, a custo muito baixo, permite estágios, permite a capacitação do pessoal da prefeitura, das câmaras e vereadores, como também os alunos e os professores ganham com essa interação. É preciso lembrar que ciência, tecnologia e inovação normalmente não constam dos organogramas das prefeituras. Se for possível, dependendo do tamanho da prefeitura, ter uma Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, envolvendo esses aspectos todos que nós colocamos, do desenvolvimento econômico do município, das tecnologias sociais, das tecnologias assistivas, da agricultura familiar, da economia solidária, tanto melhor. Senão, é possível colocar dentro do organograma, ligado a alguma secretaria, programas, um departamento específico que venha cuidar da promoção da ciência, da tecnologia e inovação. E ainda, se for possível, quem sabe, ao lado dos fundos obrigatórios que a legislação brasileira determina, além de nós possamos ter, nos nossos municípios governados pelo PT, um fundo municipal, que vai apoiar todos esses programas que nós discutimos. Temos certeza que com isso, com um programa muito centrado na ciência e tecnologia, a juventude, que hoje está sedenta cada vez mais na era da informática, e também com uma concepção cada dia maior de sustentabilidade ambiental, nós vamos fazer, dos nossos prefeituras, exemplos importantes, vitrinas importantes de como desenvolver políticas públicas de qualidade, sempre pensando em políticas estruturantes que combatam a pobreza e promovam a ascensão social de todos os cidadãos.